O jejum intermitente pode ajudar no controle do diabetes do tipo 2. A conclusão é de uma pesquisa feita por uma equipe internacional de cientistas. É, Sérgio, o estudo mostra que ficar várias horas sem comer contribui para diminuir os níveis de açúcar no sangue sem o uso de remédios. Em mais de 50 anos convivendo com diabetes, dona Zilda sabe o quanto a dieta é importante para controlar o açúcar no sangue. Quando comete excessos, ela sente os efeitos. Tem o dor de cabeça, a tontura. Você fica tão sem equilíbrio que parece que você está bêbado mesmo. Aposentada tem um diabetes tipo 2 em que o corpo tem deficiência na produção de insulina. Público alvo de uma pesquisa de cientistas americanos e chineses que investigaram o impacto do jejum intermitente na saúde desses pacientes. Aquela dieta em que as pessoas ficam um período do dia sem comer nada. 36 pacientes participaram de um programa de jejum intermitente consumindo poucas calorias durante 3 meses e continuaram sendo acompanhados pelos pesquisadores por mais 3 meses. 47% das pessoas entraram em remissão do diabetes, ou seja, conseguiram manter o controle do açúcar no sangue sem precisar de remédios. A explicação pode estar nos reflexos da diminuição de gordura no corpo. O jejum intermitente, acima de 13 horas, ele já começa a consumir a gordura, principalmente a gordura visceral, que é a gordura que realmente predispõe ao diabetes tipo 2. O resultado do estudo confirma os benefícios do que já é proposto para alguns pacientes nos consultórios. Há 3 meses, a Vera está fazendo jejum de 17 horas por 3 vezes na semana. Perdeu cerca de 7 quilos e está com a glicemia controlada. Deu alguma mudança, porque eu tomava, por exemplo, 30 unidades de insulina e agora eu estou tomando 10. E claro que junto com o jejum eu estou numa dieta também, né? Porque milagre só não acontece, né? Mas o jejum intermitente para o controle do diabetes tipo 2 só deve ser adotado com orientação médica. Não é todo mundo que pode fazer. O paciente idoso tendo hipoglicemia em casa, sozinho, é extremamente perigoso. Ele pode cair, bater a cabeça. Criança também, o ideal é não fazer jejum intermitente, adolescente. Realmente é mais paciente adulto, mas sob monitoração médica e nutricional.